Música O Núria, quem é o dono da Arena Independência? É o dono da chave, né? A América deixou o Galo tomar banho frio hoje lá. Pessoal, daqui a pouco, Andresa, vamos escolher então a imagem da semana. Mais um caso de racismo no futebol. Torcedores do Chelsea impediram a entrada de um homem negro em um dos vagões do metrô de Paris e ainda cantaram ritos racistas. O incidente ocorreu antes do jogo entre Blues e o Paris Saint-Germain, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O Chelsea anunciou que, após a identificação, vai proibir a entrada dos envolvidos no estádio do time. O brasileiro Anderson Silva foi suspenso temporariamente pela Comissão Atlética do Estado de Nevada. Ele foi pego em dois exames antidoping no retorno ao octógono na luta contra Nick Diaz. O brasileiro foi flagrado por uso de esteroides anabolizantes, além de ansiolíticos e sedativos. Se for condenado, Anderson Silva corre o risco de ficar de nove meses a dois anos sem lutar. Em uma postagem no Instagram, o lutador negou o uso de substâncias ilegais e disse que vai provar isso. Hooligans holandeses depredaram pontos turísticos do centro de Roma e entraram em confronto com a polícia italiana. Mais de 30 holandeses foram detidos. Eles estavam na cidade para acompanhar a partida entre o Feyenoord e a Roma pela segunda fase da Liga Europa no Estádio Olímpico. Bom, vamos começar aqui com o Valdir. Qual a imagem da semana para você, Valdir? Eu estou vendo esse lance lá de Roma e me surpreende porque os holandeses não são muito disso. Mas o que está me surpreendendo é o seguinte, se fosse aqui na Praça 7, iam dizer que a polícia foi extremamente severa, cobriu bambu nos caras. E lá, o que a polícia de Roma fez? Bambu nos caras. Porque eles estão depredando. Agora a imagem que mais chocou foi essa da França, do torcedor francês. A número? A número 1 do racismo. Ok. Andresa. Eu fico com a imagem número 2. Essa história do Anderson Silva está se prolongando demais. As pessoas não conseguem mais entender o que aconteceu. Ele vai para as redes sociais e fala que ele é inocente. Às vezes posta algumas mensagens meio enigmáticas, como uma que ele postou de um tubarão devorando uma foca. Então, assim, é uma história que está meio nebulosa. A gente não entende o que aconteceu, mas ele jura que ele é inocente. Burtá. A imagem do Anderson, ela é relevante, mas a imagem de Paris, ela é emblemática. Ou a gente reage a essas barbares, ou não sabe para onde é que o mundo vai caminhar. A número 1. São três imagens fortes e todas as três condenáveis. A violência do futebol, o uso de anabolizantes, mas a número 1 não tem que acabar. Essa história de racismo é um idiotice total. Talvez seja, portanto, a imagem número 1. Essa história do racismo, que agora é aqui, na Europa, no mundo inteiro. Virou um negócio insuportável. Vamos rever, então, a imagem vencedora, a imagem número 1. Mais um caso de racismo no futebol. Torcedores do Chelsea impediram a entrada de um homem negro em um dos vagões do metrô de Paris e ainda cantaram ritos racistas. O incidente ocorreu antes do jogo entre o Blues e o Paris Saint-Germain, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O Chelsea anunciou que, após a identificação, vai proibir a entrada dos envolvidos no estádio do time. Obrigado muito. Pois é, vamos agora lembrar o seguinte, a Cruzeiro, América e Atlético e Caldense compõem o G4 do Campeonato Mineiro de Futebol. Vamos conferir aí como ficou a classificação depois da rodada de hoje. Obrigado. Vamos voltar? Volta. Vamos lá, Cruzeiro, líder do campeonato, Cruzeiro, América, Atlético e Caldense, Vila Nova, Tupi e Tombense, é o sétimo colocado, o RT, Boa Esporte, o Mamoré, Guarani e Democrata. A gente tem aí Guarani e Democrata numa situação bastante complicada, né? Mas uma vitória ali já sai, né? Ele tá meio embolado. O Democrata tá rebaixado agora, mas uma vitória ali... Olha, Roberto, só uma coisa relevante, assim, que eu tava observando o seguinte, são quatro rodadas, 58 gols, dá uma média de 2,4 gols por rodada, ou seja, super positivo, pra quem gosta de ver a rede balançar, meu amigo. Olha, Cruzeiro, Vila Nova, Caldense e América estão invictos, ainda não conheceram aí o gostinho da derrota. depois da quarta rodada, o campeonato mineiro decolou, na opinião dos senhores? Depende do ponto de vista. Ele falou aí da média de gols. Ele tem que decolar, porque na próxima rodada ele já é metade, quase. Eu achei isso super positivo. Alguém pode achar negativo e dizer que as defesas estão muito fracas, mas você pode atribuir isso também à perícia dos ataques, né? O Cruzeiro deve começar a usar time em reserva também, né? O Valdir vai? Não, não é questão de usar time em reserva. Depende da sequência de jogos na Libertadores e no campeonato mineiro, é claro que o Marcelo vai montar a equipe que melhor lhe convier para os dois jogos. Olha, a rede balançou em tombos e também na cidade de Poços e Caldas. A Tombense abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, com o gol do zagueiro Alexandre, que aproveitou o rebote para marcar. A equipe continuou pressionando Mamoré e, aos 27 minutos, Daniel Amorim ampliou o marcador. O terceiro gol da Tombense veio na cobrança de pênalti de Joilson no canto esquerdo. A reação do Mamoré só veio aos 27 minutos do segundo tempo, quando Marco Thiago soltou uma bomba que bateu na barreira e entrou no canto direito de Darlene. Fim de jogo, Tombense 3, Mamoré 1. O primeiro gol no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, só saiu aos 42 minutos do primeiro tempo. Com um chute no canto do goleiro George, Nadson abriu o placar. Aos 7 minutos da etapa complementar, Luiz Eduardo aproveitou o rebote e mandou para o fundo do gol, garantindo a vitória da Caldense por 2 a 0. Bom, chegamos aqui ao final do programa. Andressa, o que é que nós temos aí? Gente, rapidinho, senão o Roberto briga comigo. A gente tem uma pergunta do Newton Sérgio. Como que não? Nunca, né? O Newton Sérgio quer saber por que o Newton não foi inscrito no Libertadores. Opção do Marcelo. O Vander Júnior quer saber também do futuro do Júlio Batista. Bom, o Júlio Batista passa por uma cirurgia terça-feira em Barcelona, né? E é uma cirurgia simples, é apenas tirar um pedaço de cartilagem, acho que em 30 dias estará voltando e tem contrato até o final de junho. E agora uma pergunta minha, Brian Ruiz, tem alguma chance de vir para o Cruzeiro? Não, nunca teve, nunca foi falado nem de lá para cá, nem daqui para lá. Isso foi uma invenção. Guilhati, muito obrigado. O Guilhati está aí, parece que vai fazer uma... Está fora de combate aí, está contundido. Vai, Guilhati. Rompiou o tendão no ombro aqui, vai ter que fazer uma cirurgia também, vai ficar cativo. Está preocupando, está todo mundo preocupado com essa história. Você não imagina, porque é um desfalque importante aí, né? Os pelados, os gols. Vou ter que segurar o microfone só para a esquerda agora. Ela era morta, obrigado mais uma vez. Um abraço e apesar de todos os pesares, salve o Campeonato Menino. É isso. Valdir, aproveita e deixa um furo de reportagem, caramba, aí. Nossa, não tem nada. Volte a ser jornalista, né? Está aí a grande oportunidade para você relembrar seus bons tempos de Rádio Tatiá. Não, mas não tem. Eu só posso falar de Cruzeiro, então. Sim, mas... Não tem nada assim de novidade para acontecer, né? Nada? Não. Por enquanto, não. Nem chegada, nem saída? Nem chegada, nem saída. A inscrição vem essa manhã, né? Pois é, mas já que o Marcelo, você falou, não vai usar nenhum, tem chance de ser emprestado para alguém? Pode, pode ser negociado, sim. Pode ser. Meu senhor. Em quarta-feira, quais são as expectativas? O que é que o torcedor do Cruzeiro pode esperar quarta-feira nessa estreia do Cruzeiro fora de casa? Uma outra competição, nós sabemos disso. Eu acho que a questão da altitude pode ser um ponto pequeno na questão, porque o nosso time é muito experiente, a maioria já jogou lá, inclusive pelo Cruzeiro. Nós não teremos problema. O duro vai ser o jogo, que é um adversário chato, né? Universidade de Sucre. Mas vai ser um grande jogo. Está valorizando. Não, jogar lá é complicado. Ok, gente. Chegamos por aqui, o Atlético joga na quarta-feira, pega o Atlas, o Cruzeiro vai também estrear na Libertadores e o América estreia também na Copa do Brasil. América e Luziano. Luziano. Nós ficamos por aqui, mais esportes. Amanhã, 11h30 da manhã, no Jornal Minas, primeira edição. E não deixe de aproveitar bem aí a semana. Valdir, muito obrigado. De nada, abraço. E não deixe de aproveitar bem aí.